Quero adicionar thumbnails personalizadas nos seus vídeos do YouTube, mas essa opção não está disponível no seu canal? Vê esse vídeo e aprenda a ativar a opção de miniatura personalizada pelo celular e no computador. Fale pessoal, aqui é o Jonathan Willis, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e dessa vez eu vou mostrar para vocês a como ativar as miniaturas personalizadas através do seu celular ou computador. Essa é uma função muito bacana que está disponível no YouTube, na qual você pode adicionar uma imagem personalizada como capa dos seus vídeos, fazendo assim com que as pessoas tenham interesse em clicar no seu vídeo porque o seu vídeo irá diferenciar de todos os outros. Eu já fiz vários vídeos aqui no meu canal ensinando a fazer essas miniaturas personalizadas, mas várias pessoas vêm me perguntar como faz para eu poder ativar essa função, porque de padrão no YouTube quando você cria um canal ele não está disponível para você adicionar. Então é necessário que você siga alguns passos para poder ativar esta opção. Então se você gostar da ideia, deixe seu like, isso me ajuda bastante, comente aqui embaixo o que você achar desse vídeo e se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e ative o sininho para receber as notificações. E me siga no Instagram, é arrobajowilliam. Então vamos para o vídeo? Eu já estou aqui na tela do meu celular e vou mostrar para vocês a como ativar primeiro a miniatura pelo celular. A primeira coisa que você deverá fazer é abrir o navegador que tenha disponível a versão de desktop do YouTube. No meu caso eu estou utilizando aqui o Google Chrome e para poder ativar basta você ir nesses três pontos no canto superior direito da tela e selecionar a opção versão para computador. Clicando naquela opção basta você acessar o YouTube Studio. Studio.youtube.com Na primeira vez pode ser que apareça esse erro na sua tela pedindo para que você abra o aplicativo no seu celular, mas basta você atualizar esta página que já irá abrir o YouTube Studio normalmente. Eu estou aqui em uma conta diferente da conta principal do meu canal porque na minha conta principal já está ativa esta opção obviamente, então foi necessário utilizar uma outra conta para mostrar para vocês a como ativar esta opção. Então a primeira coisa que você deverá fazer depois que você abrir o YouTube Studio é você vir no canto inferior esquerdo e procurar por esta opção de engrenagem que é esta configuração que aparece no canto inferior esquerdo. Clicando ali naquela configuração irá abrir esta página de configurações. Basta você selecionar agora a opção canal neste menu esquerdo. Selecionando esta opção canal você tem aqui algumas informações. Vá um pouco para a direita e procure pela opção qualificação para recursos que aparece no canto superior direito ao lado da opção de branding. Selecionando esta opção qualificação para recursos existem duas opções que você precisa ativar para ter acesso a todos os recursos do seu canal. O primeiro é os recursos padrão que geralmente quando você cria um canal no YouTube você já está elegível para você poder utilizar. Que são o envio de vídeos, a criação de playlists, adição de colaboradores a playlists e adição de novos vídeos a playlists existentes. O único requisito necessário para utilizar estes recursos é o canal não ter avisos das diretrizes da comunidade ativos. Então basicamente você não pode ter avisos de direitos autorais e nem de diretrizes da comunidade do YouTube. Um pouco abaixo nós temos os recursos que exigem a verificação do número de telefone. Caso você seja qualificado para poder ativar estará aparecendo aqui esta marcação em cinza escrito qualificado. Eu vou clicar aqui nesta seta para mostrar para vocês todos os recursos que você pode ativar. Estes recursos ficarão disponíveis se o canal não tiver avisos das diretrizes da comunidade ativos e se o número de telefone foi verificado. Então se você ativar isso você poderá enviar vídeos com mais de 15 minutos, ter acesso às miniaturas personalizadas que é o foco desse vídeo, ter acesso às transmissões ao vivo, contestação de reivindicação do Content ID. Então os requisitos necessários são ter os recursos padrão ativados que são aquela opção que eu mostrei para vocês anteriormente e verificar o número de telefone. Você pode clicar aqui nesta interrogação verificar seu número de telefone. Pediremos que você insira o número de telefone para verificar seu canal. Um código de verificação será enviado para esse número por mensagem de texto ou chamada telefônica. Levamos spam e abusos muito a sério. Verificar sua identidade por meio do número de telefone é uma forma de proteger nossa comunidade e combater o abuso. Então basicamente basta você clicar neste botão azul, verificar o número de telefone. Então provavelmente ele vai tentar abrir o aplicativo do YouTube Studio, mas basta você clicar aqui e abrir novamente no Chrome ou no navegador que você já estava utilizando. Pode ser que apareça mais de uma vez, basta você fazer isso novamente. E irá abrir esta página para você poder verificar o seu número de telefone. Verificação de conta, etapa 1 de 2. Com a verificação de sua conta por telefone, você pode desbloquear recursos adicionais no YouTube e ajuda a confirmar que você é um YouTuber real e não um robô. Então basta você selecionar o país e selecionar se você quer que eles façam uma chamada telefônica ou enviem uma mensagem de texto. Vou selecionar a segunda opção. Então basta você adicionar o número de telefone aqui nesta opção para você poder confirmar a sua conta. Então depois que você clicar em enviar, você irá receber este código de verificação. Então coloque na etapa 2 o código de verificação na sua tela, assim você poderá ativar a sua conta. Eu não vou fazer isso porque eu não quero ativar essa minha conta no momento, mas basta você seguir o próximo passo adicionando o código que você irá receber, que a sua conta já será ativa. Caso você tenha alguma dúvida, basta você comentar aqui embaixo. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso pelo computador. Eu estou agora aqui na tela do meu computador e vou mostrar para vocês a como ativar as miniaturas personalizadas. É bem parecido com o que eu mostrei para vocês pelo celular, mas aqui é um pouco melhor de se visualizar porque a tela é maior. A primeira coisa que vocês deverão fazer é abrir a conta e o YouTube Studio na qual você quer ativar essas miniaturas. Então vá naquela opção de configurações no canto inferior esquerdo. Aqui na página de configurações, selecione a opção canal e então vá para a opção qualificação para recursos. Aqui, como eu havia mostrado antes, o recursos padrão está ativo. É necessário que você atenda estes requisitos. Se você atender, estará ativo esta opção. E abaixo, recursos que exigem a verificação do número de telefone. Basta você ter a opção recursos padrão ativados. E então clicar aqui neste botão azul, verificar número de telefone. Selecionando ali, irá abrir uma nova página onde basta você selecionar o seu país. E selecionar se você quer enviar uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto. Selecionando algumas destas opções, basta você adicionar seu número de telefone, clicar em enviar e aguardar chegar este código de verificação. Pode ser que demore um pouco, mas recomendo que você esteja com o seu celular perto de você. Então quando você receber este código de verificação, coloque na próxima página que será a etapa 2 de 2. E então você poderá ativar estes recursos no seu canal. Após você receber o código de verificação e colocar ele aqui neste site, irá demorar algum tempo até que esta opção esteja ativa no seu canal. Mas geralmente não demora muito, então você já poderá adicionar as miniaturas personalizadas. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, pode comentar aqui embaixo. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe um like aí se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e ative o sininho para receber as notificações. E veja um destes últimos vídeos, tenho certeza que você irá gostar. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!